Bem vindos a mais um Confia na Mar galera e hoje eu vou contar pra vocês o passo a passo que eu fiz na limpeza do meu fermentador depois de ter acontecido aquela coisa de eu ter perdido 150 litros de cerveja acabou que contaminou a minha cerveja dentro do tanque e tive que jogar tudo fora e fazer uma limpeza pesada pra não acontecer novamente então vamos lá Primeiro a gente vai fazer uma limpeza mecânica, a gente vai precisar de uma bucha macia que não risque o seu equipamento uma luva e um detergente neutro, você pode estar usando aí o detergente IP amarelo então a gente vai abrir o fermentador e limpar toda a parte que a nossa mão conseguir alcançar dentro do fermentador fora do fermentador, nas entradas, na saída, aquela limpeza para deixar brilhando toda a parte que você conseguir alcançar do seu fermentador feito isso a gente vai enxaguar bem e vamos para o segundo passo no segundo passo a gente vai estar utilizando soda própria para limpeza a medida é 20 litros de água para 30 ml de soda no meu equipamento eu usei 40 litros de água para 60 ml de soda adicionado a soda na água a gente vai diluir bem e deixar recircular aí por uns 10 minutos mais ou menos a 60 graus tem que ser a 60 graus, lembrando que o spray ball, se o seu fermentador tiver spray ball tem que estar aberto porque a limpeza é feita pelo spray ball dentro do fermentador passado esse tempo você vai abrir todas as entradas e as saídas do seu tanque e deixar a soda passar por tudo esgotar tudo e enxaguar e aí a gente vai para o terceiro passo e o terceiro passo a gente vai estar utilizando o ácido peracético a medida é 20 litros da água para 40 ml de ácido peracético à temperatura ambiente e a gente vai deixar ele circulando por uns 10 minutos mais ou menos então vem com o spray ball do seu equipamento ligado, se tiver spray ball do seu fermentador e aí depois você vai deixar sair por todas as entradas e saídas esse ácido peracético e enxaguar bastante para sair todo o resíduo que pode ter ficado ali porque aí pronto, você já pode estar utilizando o seu equipamento novamente sem medo de ser feliz eu fiz essa limpeza no meu fermentador, quem me indicou foi meu professor Duan da escola Cerveja de Malte e deu tão certo que eu estou com uma session e pano tanque no finalzinho eu já fiz o dry hop e ela está sensacional espero que essa dica tenha sido valiosa para você e até o próximo Confia na Mário